Salve salve galera, Bonelão na área aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psytrance on Design E pro vídeo de hoje eu preparei um pluck groove aí, um tutorial de como fazer esse pluck groove que vocês estão ouvindo no fundo do vídeo aí Então ficou bem interessante, ele dá uma cara bem massa pra track, tanto uma cara no groove da track quanto na harmonia também Porque ele trabalha nas fundamentais, então se você tem interesse em aprender como se faz esse pluck, fica comigo nesse vídeo Então esse pluck, eu vou abrir o mid dele pra mostrar aqui, ele é um pluck que dá bastante, fiz aqui na nota da track aqui, na fundamental, que é lá sustenido Ele dá bastante groove pra track, por isso que eu chamei ele de pluck groove E também ele ajuda ali um pouco na harmonia, porque ele tem características ali né, da fundamental Ele tem harmônicos ali na fundamental da track Então, eu vou pegar aqui o nosso Serum Vou pegar o nosso Serum E vamos dar um Purset inicial nele aqui Já tá no Purset inicial aqui Primeira coisa, eu vou escolher essas analogues aqui, Basic Shapes E vou colocar essa última onda aqui na Wave Tape Última aqui, número 7 aqui Na Wave Position 7 aqui Então, já fica assim Até aí, beleza Agora, a gente vai precisar ligar os filtros aqui Vou deixar nesse Low 24 aqui E vou utilizar o Envelope 2 aqui Pra modular o filtro aqui, modular a frequência Agora, a gente vai controlar aqui o Envelope Deixando ele bem pluck aqui, bem percussivo Aqui a gente já tem o nosso Pluckzinho Agora, a gente vai colocar um pouco de Distorção Depois, a gente vai colocar mais algumas coisas ali Pra dar uma cara um pouco mais rica pra ele Na Distorção aqui É um pouco de gosto Mas eu vou utilizar Essa Don Sample aqui Dá uma cara um pouco mais bonita ali nos agudos Aí a gente vai sempre usando a Mix aqui Pra dosar o tanto de efeito que a gente vai querer nesse Pluck Pra mim aqui tá legal Dá pra gente estar utilizando aqui também Agora, pra quem não gosta das Distorções aqui do Serum Pode utilizar um Bitcrusher Como o Redux, por exemplo Nativo do próprio Ableton Como também tem um outro plugin aqui Que eu gosto bastante Que é da D16 Group Deixa eu tirar essa Distorção aqui de dentro E mostrar um pouco dele Que é esse Decimort aqui Ele tem alguns presets e tal E ele tem muito mais controle aqui De bits, frequência Você consegue fazer Ele criar harmônicos Nas notas Que tu quer, por exemplo Vou pegar um FabFilter aqui No FabFilter tu consegue ativar esse tecladinho aqui Daí você abre um pontinho em qualquer lugar E você consegue mergulhar pelas notas aqui Navegar pelas notas do espectro Por exemplo Estamos trabalhando com um Pluck em laço sustenido Aí Por exemplo Eu vou escolher um por 7 aqui Beleza Gostei desse por 7 aqui F, Z, U, L, U Beleza Gostei desse por 7 aqui Agora Eu posso controlar aqui Através dessa Left Frequency aqui Eu consigo Controlar Onde que eu quero Que ele gere harmônicos Por exemplo Agora Eu vou Vim navegando aqui Pela frequência E vou ver De ouvido Onde que Me agrada melhor Beleza Gostei mais aqui Perto do Do meio aqui Do 9 Então Ó Ele tá na frequência 7,466 Ele diz ali embaixo Aqui Ó 8000 E tal Daí eu venho aqui Por exemplo No FabFilter Isso aqui já é uma nóia Mas pra gerar as coisas Bem harmônica mesmo Vem aqui perto de 7000 Por exemplo Ó 7458 É laço sustenido Segundo o meu FabFilter aqui Então eu vou deixar Mais ou menos Perto disso 7000 458 Beleza Agora eu sei Que ele tá gerando Harmônicos ali Exatamente Nas fundamentais Ali Da minha nota Agora a gente pode Tá utilizando Também Um reverb Vou utilizar O bom e velho Vahala Aqui Sempre com bastante Cautela Aqui na hora De colocar Mix Agora a gente pode Tá Utilizando O Serum Poderosíssimo Aqui Pra criar Algumas coisas Aqui Por exemplo É Vou pegar Um Delay Aqui do Serum Vou pegar O delay Do Serum Aqui E vamos Deixar ele Linkado Em vez De colocar BPM Eu vou Deixar aqui Desligado Esse BPM Aqui E vou Colocar Em ping Pong E isso A gente pode Estar fazendo Automação Como? Vou pegar Esse macro Aqui Vou jogar No feedback Ó Beleza Peguei o macro Ali Pra jogar No feedback Agora A gente pode Dosar Também A mix Aqui Eu vou Colocar Mix Também Aqui No feedback Aliás No macro Aqui Só que Ela não vai subir Até lá em cima Vou deixar ele subir Até Sei lá Até Quarenta e poucos Por cento Aqui Quarenta e sete por cento Então Posso vir no máximo Aqui que ele só vai subir Até quarenta e sete por cento Isso é interessante Já pra dar dinâmica Dar mais movimento Pro timbre E você já vai ter um timbre Aqui que você consegue Mexer nele Por exemplo Eu poderia pegar Esse macro Aqui também E jogar Aqui Nessas frequências Aqui ó Por exemplo Vou pegar Esse outro macro Aqui pra não Não zoar Aquele ali Joguei pra frequência Left E write Então São várias coisas Que você pode estar fazendo Aqui pra Tá criando Algum tipo de movimento Ali pra não ficar Aquela coisa monótona Vamos ver como é que ficou Então Junto com a track Explore Aqui Tchau é claro que daí você vai poder trabalhar em diferentes formas por exemplo fazer automação no reverb aqui no final dele para ele saindo com mais sutileza você vai ter que fazer acabamento algum de repente depois que você converte para para áudio isso aqui você tem um áudio dele aqui e você consegue por exemplo trabalhar várias coisas no áudio converti ele pra onde aqui e você pode estar editando por exemplo editando o grid dele aqui às vezes dando uma picotada que sei lá colocar um pouco mais de time aqui e dá umas travadas assim por exemplo tem várias coisas que você pode estar fazendo aí para além do que você já fez aqui é tornar o negócio mais trabalhado e o que é mais trabalhado é mais difícil fazer fica mais interessante e agrega mais valor para tua track então se vocês gostaram desse vídeo aí gostaram de aprender um pouco sobre esse plug groove como eu decidi chamar aí não deixe se inscrever no canal deixe seus comentários deixe seu like aí para ajudar a nós e até o próximo vídeo valeu e aí